Diogo Letrado diz que Bonequinha perdeu o bebê que seria seu filho e ela desmente informação e some das redes sociais, mano. Ela falou que tinha perdido, não foi, Mancos? Crazy anuncia a saída da Mansão Maromba. Dança aí, mulher solteira, virou sexta e me arreditaram a pé. Opa, galera, canal do Redes na Área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a polêmica do Diogo Letrado. Pra quem não sabe, o Diogo Letrado se relacionou com uma moça que era integrante da Mansão do Bronx. Ela engravidou, inclusive ele falou no último podcast da Mansão Live que iria fazer os exames com ela, que tava tudo certo. Porém, mudou totalmente nos últimos dias. Ele gravou um vídeo ali pro canal do Bronx, onde ele deixou claro que ela tinha perdido o bebê. Mas ela desmentiu tudo, vou colocar conversas exclusivas com ela aqui pra vocês. E, pessoal, vamos falar também aí sobre a saída do Crazy. Um tempinho atrás eu tinha postado um vídeo, né, mano, falando que o Crazy teve uma discussão ali com o Toguro, ficou um tempo fora. E dessa vez aí, o Crazy acabou saindo da Mansão. Ele anunciou hoje, vou deixar todos os detalhes. Não esquece de deixar o like e de fortalecer a gente se inscrevendo no canal, demorou? Canal do Redes fechadão com a barata de suplementos e com a Kronos Farma. Link na descrição. Bom, galera, vamos lá. Primeiro eu vou colocar pra vocês aí, mano, um trecho aí do Diogo Letrado, né, mano? Onde ele falou ali pro Bronx que a moça tinha perdido o bebê. Então isso daí é muito, muito sério, tá ligado? Eu vou colocar pra vocês aí, darem uma olhadinha no que o letrador falou. Se liga. O que aconteceu, uma situação aí que uma menina falou que tava grávida, pai, não levou a... E, mano, eu fiquei na tela, tá ligado? Eu tava muito chapado, mãe. E aí, pai, se ela tá o quê? Sim, aí ela acabou até de me ligar, né, mano? Que eu tava até feliz que a princesa mais o Davi tá dando certo, tu sabe que ela tá grávida. Tu sabe que ela tá grávida. E como ela tinha falado que tava grávida, né, mano, de mim... Galera, eu não falei, não cheguei a nenhum momento de falar que não era e nem que era. E ela falava que era meu, mano. E ela simplesmente me ligou há uns meia hora atrás. Eu tava até comentando com o Broncos. O Broncos me ajudou bastante, né, com palavras. Ela falou que tinha perdido, não foi, Broncos? Foi. Ela falou o quê? Ela falou que perdeu o neném, tava nervoso, teve um monte de mensagem e tal. Um monte de mensagem, a mãe dela também. Isso aí, foi no... tava passando mal. Passando mal de nada na barriguinha, saiu um bagulho por dentro. É, aí disse que... Não sei como foi, não. Eu tentei ligar, mano. De todo jeito, não consegui. Passamos aí. Né, Broncos? Bom, galera, é o seguinte, mano. Vamos usar a cabeça também, né? Vocês viram lá que na live da mansão, ele falou a respeito dessa questão da moça estar grávida. Falou que ia fazer os exames com ela, ia estar junto, ia ajudar, né? Então, filha, meu, vou assumir, pode ficar tranquilo, não vai ter dor de cabeça. E aí, do nada, apareceu isso daí no vídeo, tá ligado? O que dá pra entender? Alguém pode ter feito essa ponte e falado pro letrado que a moça perdeu o neném, né? Alguém pode ter falado isso daí pra ele. Mas não foi o que aconteceu, né, mano? Não foi o que aconteceu. Então, o letrado tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente, mano, que vai só pra fazer inferninho, às vezes pra mandar fofoquinha daqui pra lá, tá ligado? E aí, fala uma parada no vídeo dele e já liga a câmera, tá ligado? E deve ter sido basicamente o que aconteceu. Porque eu vou colocar um trecho da mansão live pra vocês entenderem aí o que ele falou a respeito da moça estar grávida, né, mano? A gente tá esperando o filho dele. Ele foi bem pontual ali, mano. Ele foi certinho. Era exatamente aquilo que todo mundo queria escutar dele, né? E aí, do nada, agora, aparecia esse outro vídeo ele falando diferente. Isso daí é porque alguém chegou nele e falou que ela perdeu a criança. Liga aí, né? Salve para o Diogo Letrado! Diogão, fala pra nós sobre a polêmica com a bonequinha. Ela diz que você vai ser pai. É real? Que bonequinha? Real? Você é real ou você é euro? Dólar? Dólar? Qual é a moeda que tá rolando? O dia que ela falou aí, a gente tava viajando. Rapaz, você não diga isso, que se fizeram DNA, e esse cara foi o pai. Aí não foi ele, velho. Não foi ele não que a gente tava viajando, não era? Até o rastro tava com a gente, não lembra? Eu tava levando as malas de vocês. Diogão, você é rastro na brincada outras vezes com a bonequinha? Cara, eu barra a boneca, nós te vi essa primeira vez, eu tava muito chapado, tá ligado? Não, só a primeira vez que te viam mesmo. Sim, aí eu sei lá, mano. E aí, você viu? Você começou a beber, calma. Você começou a beber. Ah, tava doido, doido. Ah, eu lembro que tu chegou mesmo no bebê Bronx, não é isso? Doido, vai lá, já. Já veio chapado. Aham. Tinha ido pra uma revoada. Isso. E nesse dia, já tava na casa a bonequinha, não é isso? Aham, isso mesmo. Eu lembro que eu vi os stories, você chegou e ia mesmo. E aí, eu tinha mais pinga lá, tá ligado? E eu comecei a beber, mas eu tava só botando pra perder, porque eu... Quem perdi é quem bebe é. Eu tava botando só pra perder, porque eu queria beber. Eu sei que eu virei, assim, uns 14 copinhos daquele, tá ligado? De cavalo branco. Aí meu olho começou a rirar. Aquele shot. Só porque eu era mais pequeno. Eu comecei, aí eu deitei lá, pá. E aí? Apagou. Aí eu acordei, assim, aham. É esse apagão que nós queríamos entender, né? É um apagão que aparece o fim dos outros. Foi nesse apagão, então, que vai ser o oitradinho. Não, calma aí, imagina. Hã? Eu acho que no apagão... Foi no apagão que aparece a luz, é isso? Eu acho que no apagão ela atropessou e caiu sendo a pica. E ela se lascou porque tava duro. Da pinça, ela falou da pinça dele, dos dois. O negócio tava nem bem. É, galera, amanhã, amanhã mais era, vamos fazer o exame de sangue. É, amanhã, amanhã? É, amanhã. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar do Crazy agora, né, mano? O Crazy, né, ele é um cara que trabalha na parte administrativa da mansão, ajuda muito lá dentro, né? Tá um bom tempo com o Toguro. Mas a gente entende, pessoal, que em todos os ramos da vida, uma hora, o trabalho acaba caindo um pouco de produção, né, mano? Acaba todo mundo, mano. Ninguém trabalha em alta performance pro resto da vida. Tem hora que o bagulho cansa, ou tem hora que você tem outros projetos. Então, o Crazy, ele... A gente viu que passou um tempo ali, o Crazy sumiu, né, mano? Dificilmente a gente ouvia falar do Crazy. Não sei se é por conta desses problemas aí, às vezes, de baixo rendimento lá dentro da mansão Maromba. Não sei se foi isso. Mas, de qualquer forma, o que a gente consegue ver aqui, ó, nesse post que ele fez, é que ele saiu pela porta da frente, né, mano? Se liga aí, ó. Ele comentou o seguinte, ó. Então, ele colocou um versículo aqui, né, mano? Ó, combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé, né? E depois ele escreveu um texto. Hoje encerro o meu ciclo na mansão Maromba, mansão 3M. Por um ano e cinco meses de muito aprendizado e entrega. Posso dizer que vivi a mansão Maromba 24 por 48. Hoje tomo a decisão de seguir outro caminho. E ninguém pode desconstruir a minha história na mansão Maromba. É, Toguro. Você mudou a minha vida e jamais vou esquecer o que fez por mim. Nunca pensei que escreveria esse texto. Mas certas coisas, só Deus e o tempo vai trazer as respostas. Eu creio. Entre nós não muda nada. O respeito e a admiração continua. Espero que você alcance todos os seus objetivos. Eu, na minha simplicidade, vou ali na correria como sempre. E sei que Deus não vai me desamparar. Seguimos em frente. Toguro marcha. O que aprendi contigo eu vou levar pra vida. Continue que começamos juntos. Quero ver você tomando um champa, como você dizia, comemorando o Top 1 no Spotify. Pois vou estar comemorando contigo à distância. Então, aqui, meio que o Crazy deixou claro que ele vai estar comemorando à distância. Então, provavelmente, ele não vai estar mais ligado à mansão Maromba. Mas, o Toguro comentou o seguinte nessa foto. Marcha, soldado. Algo maior está por vir. A fã acontece... Ah, então, quer dizer que nada acontece por acaso. Chegou com uma função, evoluiu e aprendeu. Marcha, tô com você. Tá? Então, aqui, o Crazy deixa claro que ele vai estar à distância, né? Olhando as vitórias aí do Toguro e da mansão. E o Toguro meio que dá uma aproximação com ele no comentário aqui. Mas, vamos ver o que vai rolar, né, mano? Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo aí, né, mano? A respeito do jogo letrado, menino bom, mano. É um menino bom. Tenho certeza aí que ele vai desenrolar esse problema. Mas, mano, essa moça, ela tá grávida. Ela tá grávida. Só vocês... É que não dá pra vocês olharem aí. Mas, se vocês pegarem esse print dessa conversa e dar um zoom, você vai ver que tem até a última história que ela postou. Ela tá mostrando que a barriga realmente tá crescendo, tá ligado? E, mano, o letrado é um menino bom. Tem que tomar cuidado. Porque ele é novo, ele é jovem. Às vezes o pessoal fala alguma coisa no ouvido dele. E aí liga a câmera e manda ele falar respeito, tá ligado? E acaba falando algumas coisas que podem levar ele a tomar um date, né, mano? Desnecessário, né, mano? Um date desnecessário. Vamos ver o que vai dar. A gente vai tá aguardando aí o decorrer dessa parada. E vamos tá postando sempre pra vocês aqui. A respeito do Crazy é triste ver a série do Crazy. Porque é um cara que... É um cara bem bacana, né, mano? Todo mundo fala bem do Crazy, mano. Todo mundo gosta do Crazy. E eu desejo sucesso pra ele, mano. Espero que ele continue aí os projetos, né, mano? Tenho certeza que agora ele sai de lá com muitas ideias. Vamos acompanhar o Crazy, pessoal. Vamos acompanhar. A gente vai tá postando pra vocês aqui os próximos projetos dele aí, né? Tamo junto. Comenta aí abaixo. Quero saber a opinião de vocês sobre a questão do jogo letrado e sobre a saída do Crazy da mansão. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta muito aí abaixo. Não esquece de deixar o like pra fortalecer a gente. Na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir. E não esquece, mano. Não esquece de deixar o like nos vídeos, demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau.